Cheguei com comidinha. Gatinho, gatinho, churro, churro. Tá doido, menino? Tu tá vendo que é proibido menores de idade chegar perto demais? Ô moça, eu trabalho aqui. Ah, tá. Desculpa, meu filho. Ô primo, me passa a bebida, bem aí. Valeu. Tá doido. Na minha casa é menor de idade, não vem. Mas eu já sou maior de idade, vó. Oi, tudo bem? A sala tem professor? Eu sou professor. Prazer.